Falou, Bielta é mais. Ah, aqui a gente vai entrar na fenda, né? Vamos lá. Eu posso criar um portal de acesso aqui, pra trás, Zelda. Vai, cria lá. Vou jogar nem que seja uma horinha. Acho que uma horinha é de boa. Só pra dar uma adiantada, ver se, sei lá, até domingo no máximo eu termino esse jogo. Sinto a presença dos meus companheiros, eles estão presos. Presos em cinco lugares diferentes. Se resgatarmos todos, vamos poder reparar a fenda. O foda é que eu tô mentalmente meio exausta, né? Isso, parabéns. Puta que pariu. Socorro. Falou, assiste a mãe. Tá, tem que pôr o fogo aqui. O foda é que vai pegar fogo em tudo. Tem que esperar o fogo baixar. Um, foi. Hum, tem um aqui, ó. Deu muito dano, tirou metade do meu HP, essa merda. Mais um. Deixa eu dar uma dormida. Ele enche o resto sozinho ou eu tenho que dormir de novo? Ah, enche. Tá bom. Vamos ver o próximo. Ó, tem uma aqui. Ô, esse bicho, ele é forte, né? Deixa eu ir ali. Eu queria a habilidade das Elas simplesmente montar uma cama e dormir nos lugares. Cadê a Elta aqui, meu? Meu Deus, eu tô batendo no bicho. Tem que bater. Eu não vou bater, não. Foda-se esses bichos aqui. Vai-me embora. Ah, se viu que eu vou ficar aqui. Que situação mais burra. Deixa eu ver. Ai, tinha um negócio ali do lado. Não sei se eu tinha que entrar aqui logo. Deixa eu pegar o negócio do lado ali, então. Tá, aqui eu preciso jogar água. Ah, tá. O fogo pegou em mim. Pegou sim, jogo. Pegou, claro que pegou. Todos acreditam que me pegou. Deixa eu dormir aqui. Eu faço... A cama pega fogo? Só falta um que é o que tá lá dentro. Ela ainda dormiu pegando fogo? É, não tem nada aqui, não. Tá. Como eu não tava mais pegando fogo? Caralho, velho. Mas não... Como assim? Não tô entendendo essa... Foda-se. A cama tá pegando fogo. Sai, sua esquisita. Pronto, só falta esse daqui daqui de dentro. Agora, a charanha aqui. Era essa aqui? Quantas horas de gameplay esse jogo? Umas 20, 30 por aí. Tinha que ele era curto? Não, a maioria dos Zeldas, eles não são tão curtos, não. Tem muita dungeon pra fazer? Tem. Bastante. Eu joguei errado. Olha aí. Eu joguei errado de novo. Parabéns. Tá, ele tá aqui, ó. Parabéns. Isso é um bicho? Ai, que susto. Pronto. Encontramos todos os meus companheiros que estão nessa área e agora já podemos separar a fenda. Imagina se o Zelda deu indicado ao gote. Imagina se o Zelda deu indicado ao gote? Acho que indicado talvez possa ser assim. Mas... E receber gote, acho que não. Espero que seja o Final Fantasy. Ganhar eu acho que não também, mas o Mario Wonder foi indicado ano passado. O Kong ganhando tudo esse ano. É, esse joguei sem graça e sei lá, sem criatividade. Com certeza vai ganhar. Meus companheiros compartilharam um pouco do poder deles comigo. Ah, mais umzinho. Acho que a gente upa pra vocês. Vamos voltar ao seu mundo. Vamos. Ah, o que aconteceu? Os espíritos apareceram. Ah, não. Acabou o seu que era doce. Não é possível que eles botaram isso nesse jogo. Não temos mais teia pra comer. Isso foi obra sua? Muito obrigada aqui, Alive. Minha casa voltou ao normal. Minha mãe falava isso o tempo inteiro pra mim. Eu falo isso o tempo inteiro. Pior que eu não acho que o Kong leva o gote. Acho que o Final Fantasy vai tão mara. Espero que esse jogo perca. Ah, o quê? O quê? Foi você que fez os espíritos sumirem? Sua... Sua... Monstrenga. Por culpa sua, não temos mais teias fresquinhas pra comer. E agora? Eu quero mais. Eu também, sua matuta ridícula. Você não nos deixa escolha, então... Atrás dela? Oxi! Você é uma... Meu Deus, a gente tá presa de novo. Você é uma pilantra. Isso sim, os Deco não deixam pilantragem passar impune. Você vai ficar aqui enfurnada no Chilindró até provar que você tá arrependida. Agora fica aí mofando e pensa no que você fez. Olha, não dá pra passar por esse meio desse buraco ali, não? Muito obrigada, Gabi, pelo rosto. Serão todos muito bem-vindos. Eu sou a Ryuka, extrema de variedades. A gente tá perto do finalzinho da live, jogando uma horinhazinha de Zelda. E serão bem-vindos. Espero que vocês gostem da live e bom descanso, Gabi. A propósito, eu confisquei todas as suas coisas, mas eu tenho um coração de papelão e fiquei com pena de te deixar sem nada. Então, toma isso. O que ele me deu? Ué, eu tinha isso guardado? Um bastão um tanto pegajoso. Acabei de perceber que esse seu treco seria perfeito pra pegar o gudão doce. Pegar o gudão doce? Bom, tô morrendo de fome e tenho mais o que fazer do que ficar batendo papo com pilantras. O gudão doce me espera. A chave! Esse aqui é esperto, viu? Bem esperto. Tá trancada. Eu não consigo usar meu poder. Mas eu consigo fazer isso. Chave fofa. Será que você pode usar isso pra sair daqui? Claro que eu posso. Meu Deus, mano. Esse jogo aqui é um simulador de prisão, né? Acho que a gente não pode sair pela porta da frente, né? Prisão Meropédia com esse nível de segurança. Não será se pode? Acho que não, né? Seria muito simples. O que? O que? Ele não tinha me visto. Que burro! Ele não tinha visto! Caralho, que jumento! Nossa senhora, o que é isso, mano? Ah, ele me viu. Pô, mas eu tenho que voltar toda vida daqui, sacanagem, me bota lá na porta. O bicho... O que que eu vou passar desse bicho aqui? O foda é que não dá pra eu pular em cima dessa caixa, né? Meu Deus, não era pra fazer isso. Eu queria entrar dentro do bagulho. Ah, agora sim. Ele ouviu o barulho? O rapaziada, dando um aviso, tem dois ADs aqui na live. Tem o meu AD e o AD da Twitch. O AD da Twitch é automático, eu não tenho controle. Meu AD, meu bot avisa aí. E aí, toda vida que vocês tomarem qualquer AD, é só vocês me avisarem que eu pauso o jogo, tá? É... Mas eu preciso que vocês avisem quando vocês entram e saem, porque eu não sei quando vocês entram e saem do AD. Então, eu vou passar AD agora e se vocês tomarem AD, vocês me avisam. Tem alguém no AD? A que eu não tomei? A que eu não tomei? Ai, caralho. Oi, Nop. Falou a sair, tem mais... Não, tem ninguém no AD, então... Por que eu saio? Acho que eu vou entrar nisso aqui, viu? Não, 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 não. O quê? Que mentira. Ele não me viu. Ele não me viu. Eu parei antes dele ver. Não tem nem sentido isso. Nossa, como eu odeio missão stealth. Não tenho paciência, não. Mas eu já sei passar daqui aonde. Mas o baú, pelo menos, tem alguma coisa, né? Se eu passar ali... Ah... Eu quero que você se foda, irmão. Te dei um perdido. Ué, como é que eu vou sair daqui? Não dá pra ir ali, não. A cama... Mas a cama anda. Hum... Eu não tô com aquele negócio de pular alto? Que coisa mentirosa. Ah, isso aqui não dá pra mexer. Tá, mas eu tô pegando isso aqui pra quê mesmo? Vai quebrar. Não sei. Não sei. Peguei. Vai que eu preciso, não é? Não sei porque eu preciso daquilo. Tem uma... Ah, tá. É pra subir ali. Não dá pra subir aqui. Mas eu não consigo subir aqui também, né? Tem um cabelo fazendo cosquinha no meu braço. Hum... O que eu vou subir aqui? Esse aqui é da mesma altura disso? É, né? Se eu colocar isso... Mas como é que eu vou subir? Pula, mulher! Hum... Eu consigo trazer uma cama aqui pra dentro? Se eu pular... Nisso... Pra cá... Pra cá... Pra cá... Mas aí... É foda, né? Hum... 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 Tá, eu acho que eu entendi. Ué... Ué! Ué! É... 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 Você teve novo quanto eu dividi nessa semana? Não, eu ainda não continuei a jogar, não. Cara, eu tenho certeza que eu tô fazendo o mais difícil. Não... Não, não era isso que eu acusava. Não, não era isso que eu acusava. Não, não era isso que eu acusava. Eu acho que agora vai... Eu acho que agora vai... Pronto. Cadê a cama? Ué, resetou? Como é que eu vou tirar essa cama daqui? Eu acho que não dá pra tirar essa cama daqui, não. Ela não consegue subir aqui também? Eu preciso do banco. O banco eu acho que passa ali. Eu acho, né? Não sei. Aí... O banco passa. Tão docinho e pegajoso. Ah, foi esse deco que pegou o meu cetro. E ele tá usando pra comer algodão doce. Mas isso não é um palito de algodão doce. Ah, Zelda não aguenta nem ver. O cetro não foi feito pra isso. Precisamos fazer alguma coisa. Isso aqui é viciante. Nham, nham, nham. Ah, corta essa. Você tá aqui pra tomar isso de mim, né? Esse cetro não é pra usar com comida. Ele é especial. Zelda, diz pra ele devolver agora mesmo. Tá, tá. Calma. Tô terminando. Espera um pouco. Ah, não é possível. Ele arrotou. Opa, foi mal. Valeu, hein? Desculpa aí a demora. A cara dela de triste. Nem servia bem como um palito de algodão doce de todo jeito. O formato é meio estranho. Uma coisa a menos. E ele foi embora? Fico feliz que o cetro tenha sido devolvido, mas não sei se vou me recuperar dessa experiência. Que nojo. Zelda, por favor, pode limpá-lo mais tarde? Quanto antes, melhor. Ah, tem uma aguinha aqui, ó. Ó, ó. Limpamos. Tá novo. Agora a gente pode ir pra porta da frente. Ah, oi. Vai dar uma voltinha? É um ótimo dia pra isso. Pera aí. Ei, você é a pilantra que jogamos no Chilindró? Ó, pode ir voltando pra cela. É, não pode sair daqui, não. Eu poderia só prender eles dentro de um cubo d'água e matar eles, mano. Você tem medo de monstro? Jura? Claro, né? Não tem como trocar ideia com esse tipo de criatura. Só de bater o olho neles me dá até um troço no estômago. Ah, sim. Isso eu concordo com você. É melhor nem fazer contato visual. Ih, pode deixar. Eu tenho um monstro bem perigoso aqui, ó. Tá indo pra onde? Acho que dá pra jogar um monstro menor e tentar passar por eles, né? Passei. E esse ali, o que que eu faço, hein? Jogar o monstro também? Vou jogar fogo, hein? Eu já jogo fogo já pra ameaçar, entendeu? Eles são feitos de madeira mesmo? Me reclama não que eu ponho fogo nessa merda toda. Se cai no poço, não entre em pânico. Há uma rota de saída lá dentro. Ele não pega fogo porque ele tá na água? O jogo fazendo você ameaçar os guardas com morte. Que isso, Zelda? Eu tava... Eu tava jurada de morte? Uai. Qual o problema? Eu tava jurada de morte na minha própria casa, ainda. Meu Deus, tem que colocar o bicho d'água. Mulher, com licença. Eu acho que vou ter que pegar isso aqui, né? Ah, isso aqui me empurra pra baixo. Tem pra console esse jogo? Esse jogo só tem pra Nintendo City. Não tô com pássias pra você, não, viu? Olha o outro. E Eric, seja bem-vindo à live. Mulher, eu preciso sair daqui, né? Eu tenho fôlego, eu vou morrer. Como é que eu faço pra subir ali? Não sei. O que que essa pedra faz com isso? Nada. Ai, sobe. Pedra empurrada mesmo assim. Usar as caixas? Deixa eu pensar, criatura. Pra tampar o negócio? Pra tampar o negócio? Não tem os equipes aquáticos, verdade? E não que mude alguma coisa, né? Não vai mudar tanto, não. Jogou Hollow Knight? Não, eu não sou muito fã de jogo side-scroller. Jogo side-scroller me irrita muito. Eu acho que o jogo side-scroller tem uma dificuldade muito exagerada pra pouca coisa. Essa é a 2? É, eu sei. Mas capaz que eu nem jogue não. Eu não sou muito fã desse estilo de jogo. Deixa eu tirar a caixa daqui. Caixa não. Pedra. Nunca, nunca tive muita paciência pra jogo side-scroller. Os únicos que ainda tenho é... Poxa. Alguns jogos roguelike que eu jogo uma vez ou outra só. Tá, eu acho que eu tenho que colocar uma pedra aqui em cima. Mas a pedra vai me levar pra baixo. Peguei bastante, né? Não sou muito fã não. Acho que essa pedra... Não tem sentido essa pedra aqui. Não. Não dá pra empurrar isso aqui pra cima. Não sei como empurrar isso aqui pra cima. Eu também vou ter que descobrir como é que eu empurro ali embaixo, né? Deixa eu ver o que essa pedra faz de lado. Não, ela vai direto pra baixo. Não muda nada, não. Será que com as coisas eu consigo nadar contra a correnteza? Porque eu tenho esse negócio aqui. Não. Eu sei, amiga. Troque. Tem que des... Selecionar... Não, ela não nada muito mais rápido, não. É. Dá pra ir? Não, não dá não. Tem uma correnteza aqui. Tinha que ter um pack dali ali em cima, mas... Não dá pra jogar alguma coisa lá. Na realidade, dá. E se eu tentar fazer a caixa lá? Ah, eu tô apertando muito errado. Que burra. Ah, ele não atravessa a parede. Não, mulher. Pra cima. Olha pra cima, Zelda. Não, ela vem mesmo assim. Hum... Não, ela vem mesmo assim. Hum... Hum... Vai empurrar de qualquer forma. Ai, se desse pra... Jogar esse negócio pela parede igual dá pra fazer com o poderzinho dela, mas não dá. Não dá pra jogar pela parede. Se eu tentar jogar uma pedra pra cima. Acho que a pedra vai só descer, mas, né? É, ela vai só descer. Pior que eu não tenho aquele bicho que congela, né? Hum... Não. Sei lá, congelar a cachoeira. Eu não sei. Hum... Tinha uma ideia. Não. Solta. Tá. Se eu precisava empurrar essa caixa pra lá, né? Mas ela desce, hein? Mulher, pega aqui, vem. Cara, como que eu teria que tampar isso? Eu acho que não tem que tampar isso, não. Não dá pra fazer com a pedra? Mas vai mudar o quê? A pedra não vai flutuar. Ela vai descer. A pedra vai descer, why não? O quê que vai mudar pra fazer isso com a pedra? Oxi, o negócio vindo junto. Sai, mulher. Deixa de ser invejosa. Não, ela só segurou uma coisa por vez. Fazer isso com a pedra não muda porra nenhuma. Tem que ser alguma coisa que flutui ali na correnteza. Eu tô quase deixando isso pra trás. Eu acho que deve ser fácil selecionar ele, mas não dá. Não dá pra fazer isso com a pedra. Meu Deus. Vamos, vamos depois. Era para detampar? Ah, eu fiz merda. Não era para ter grudado nele, não. Agora ele não quer subir mais. Desliga isso. É, o problema é que eu preciso deixar a pontinha. Assim. Como é que eu vou subir aquilo dali? Mulher, eu acho que não dá para tampar isso, não. Está tampado. Isso aí não. Está tampado. Não faço ideia como sair daqui. Minha cabeça já não consegue mais pensar. Ai, meu refluxo, meu Deus. Não será o Benedito. Não dá para afastar mais. Olha isso, o negócio está na frente. Que negócio mentiroso. Esse jogo, ele não obedece nada das leis da física também, né? Era para ter tampado. Era para ter tampado. Trazer as caixas de visão. Vai, minha filha, vai lá. Nossa, pegou a lá de baixo. Água não flutua? Hã? Como é? Nessa pedra daqui. Acho que essa pedra não tem nada a ver, não. Não é a pedra que é para ficar tampando? Não. Acho que talvez seja do outro lado mesmo. Essa coisa subindo aqui. Quando você usa o bloquinho de água? Não, mulher, acho que não. Água na água vai fazer exatamente o quê? Duas águas? Ah, tá. Eu acho que é assim que sobe. Não sei como é que eu vou para o lado. Meu Deus. Ué. Eu nadei. A correnteza não me levou. Agora ela me levou. Eu acho que você bugou o jogo. Juro, a correnteza não me levou. Eu nadei normal. Fala. Não sei como é que eu vou para o lado. Então tá. Não vou reclamar, não. Eu acho que eu estava ainda presa na caixa, talvez. Calma. Eu vou subir mais, né? Porque faz que eu não consigo sair. Ó. Tá vendo? Tá vendo como ela me levou? Eu nadei da outra vez. Que, mano? Eu acho que é porque é duas caixas. Não, só tinha uma caixa do outro lado. Eu estava presa em uma caixa, só não estava presa em duas, não. Sei lá, deve ter bugado. Não sei, não. Mas eu não fui levada, não, ali. Eu nadei normal. Ufa, conseguimos sair. Ah, você até está livre. Ah, é o menino de lá, né? Tá tudo bem? Esse é o Deco que estava perto da fenda. Vim te agradecer por ter se livrado dos espinhos da minha casa. No início, eu até gostava daquele negócio tão pertinho, mas eu já não aguentava mais. E eu também não quero mais essa carteirinha de sócio do Doce Destino. Enjoei de doces. Zera, você ouviu isso? Ele não quer mais a carteirinha. Vai, pergunta se a gente pode ficar com ela. Ah, você quer minha carteirinha de sócio? Claro, é o mínimo que eu posso fazer depois de tudo que você fez por mim. Essa é a carteirinha? Eu poderia ter pegado qualquer pedaço de pau e ter feito isso. E eu estava prestes a jogar ela fora de qualquer forma. Pelo menos alguém vai fazer bom uso dela. Bem, estou indo. Não vejo a hora de dar para a minha casinha agora que ela voltou ao normal até. Finalmente, temos a carteirinha de sócio. Entendi. Eu poderia ter matado até um deco desse e ter feito a carteirinha de sócio para mim. Ô desgraça. Você de novo? Já falei antes, mas vou repetir, Matutinha. No Doce Destino, só entra apresentando a... Toma. Toma a carteirada. Uma carteirinha de sócio? Você tem uma carteirinha? Ora, porque não disse logo. Abrimos a porta para você agora mesmo. Crie doces lembranças aqui. Esse povo é muito suspeito. A porta fechou. Isso não é um bom sinal. Ah, teias de aranha. Aqui podemos comer o tanto de algodão doce que quisermos. Quem é você? Você é uma sócia nova? Ah não, a fenda. Ah não, a fenda. Os espinhos, eles estão se espalhando. Pessoal, cuidado. O que é, hein? Pra que esse rebuliço todo? Não tá vendo que estamos ocupados preparando algodão doce? Isso é mais importante do que algodão doce? Ah, me poupe que pode ser mais importante do que algodão... Ah não, ah não. Isso não é nada bom. A porta tá fechada, lembra? Alguém acorde aqui. Aí é foda, né? Bando de incompetentes. Vai tomando. Vai tomando. Ah não, eles estão aparecendo nos espinhos. Bem, pelo menos lá deve ter algum dono se à vontade. Você só tem isso na cabeça, francamente. Monstro saindo sem parar de lá. Deco sendo engolido. Não imaginava que essas coisas eram tão perigosas. Será que nossos amigos se foram pra sempre? Se a fenda for fechada, eles voltarão. O que? Jura? Ah, peraí. Se a fenda for fechada, os espinhos vão sumir? Aí não teremos mais algodão doce. Nossa, vamos rever as prioridades. Você prefere salvar seus amigos ou algodão doce? Posso pensar? O que? O que? Não há o que pensar. É melhor a gente ir. Não sei bem o que tá acontecendo, mas por favor, nos ajude. Mas o algodão doce... Calma, calma. É brincadeira. Mano, essa cena... Não é possível uma merda dessa. Bom, gente, eu joguei quase uma horinha. Eu tô morrendo de fome. Tô com quase 10 horas de treino. Meu braço tá doendo muito. Eu vou de base. Eu vou de base.